Proibido desde 2009, o cigarro eletrônico, também conhecido como vape, é encontrado facilmente no comércio popular ou na internet. Nos últimos anos, o produto ganhou adeptos no país, principalmente entre jovens, com a promessa de ser menos agressivo que o cigarro comum. Promessa que não passa de propaganda enganosa, segundo manifestação do Conselho Federal de Medicina durante reunião da Anvisa. A regulamentação proposta segue por manter proibida a fabricação, importação, comercialização, distribuição, o armazenamento, o transporte, a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar. Segundo a Associação Médica Brasileira, esses cigarros possuem nicotina sob a forma líquida, com forte poder de viciar, além de várias substâncias tóxicas e cancerígenas. Gabriel, que migrou do cigarro comum para o vape, disse estar ciente dos riscos. Eu gosto do ritual de parar, fumar, tomar meu tempo e fumar. Ambos vão causar prazeres de maneira diferente, apesar de usarem substâncias parecidas. O cigarro vai ter um gosto mais forte de tabaco, esse aqui já nem tanto, ele vai trabalhar basicamente com a nicotina. Hoje a dificuldade de acesso alimenta o mercado paralelo. Pode parecer fácil, mas ainda assim é um mercado paralelo, que você tem que buscar com certo cuidado. Então a pessoa que vai atrás disso, ela acha um fornecedor aqui, um fornecedor ali e faz o consumo. O Brasil é reconhecido internacionalmente por sua política de controle do tabaco. Dados reunidos pelo Instituto Nacional do Câncer, mostram redução no número de fumantes no país nas últimas décadas. Em 1989, eles eram quase 35% da população. 30 anos depois, em 2019, o percentual era de menos de 13%. Entre as preocupações apontadas pelos diretores da Anvisa para manter a proibição, está o fato de os jovens iniciarem o hábito de fumar a partir do vape e sem ter usado cigarro normal. Uma tendência preocupante é o crescimento da popularidade dos cigarros eletrônicos entre os não fumantes, impulsionado por fatores como uma maior aceitação social, sabores mais atrativos e uma imagem moderna em comparação com os cigarros tradicionais. Nesse sentido, as políticas de saúde devem se direcionar no sentido de desestimular e mesmo inibir o seu uso.